E agora, então pronto Olá pessoal, boa noite Essa é a Monique A Monique foi também quase uma vítima De um suposto escâmer virtual Então eu resolvi trazer e convidar a Monique Para a Monique aqui contar o relato dela Como eu já havia prometido Eu não vou interromper a Monique Sei que vocês reclamam bastante Que eu interrompo o entrevistado Então na verdade quase não vai ser uma entrevista Porque elas acham que eu falo demais Mas eu acho que o entrevistado tem que entrevistar Mas elas não querem Então assim, na verdade não vai ser uma entrevista Ela vai falar e eu vou ouvir E se ela precisar me perguntar alguma coisa Aí eu vou e falo aqui Então eu vou deixar aqui a palavra com a Monique A Monique também tem um canal no YouTube Quando eu for colocar o vídeo no canal Eu vou deixar o link do canal da Monique Que vocês vão lá seguir a Monique também Então eu vou passar aqui a palavra para ela E vou ficar aqui só ouvindo Boa noite, pessoal É um prazer estar aqui no Desmascarando Golpistas Eu adoro a Ana E acompanho ela já faz algum tempinho Assisto os vídeos E é um conteúdo que me ajuda bastante A conhecer outra parte do golpe, né, Ana? Você fala bastante dos turcos, dos árabes E a gente vai trocando experiências Eu sou a Monique Marques E meu canal se chama Momentos E além de falar dos golpes Eu falo dos relacionamentos com os estrangeiros Porque eu sempre gostei dos estrangeiros Então assim, entro em aplicativos de relacionamento Quando eu viajo Sempre estou aí meio namorando com um estrangeiro Já fui noiva dos americanos E foi assim que eu tive uma das piores experiências Que alguém poderia ter tido O que aconteceu? Quando começou a pandemia, Ana Eu já... Eu estava noiva de um americano Apaixonadíssima por ele A gente tinha um relacionamento muito bom No entanto, quando começou a pandemia As coisas começaram a ficar de ladeira abaixo Por quê? Eu não podia ir pra lá Ele não podia vir pra cá Namorar à distância é legal? É Mas tem que ter esse trânsito aí, né? As pessoas têm que conseguir se ver Pra poder matar a saudade, etc E desde março Que ninguém podia vir pro Brasil E ninguém podia ir pros Estados Unidos Então, em junho Como nossas passagens já estavam todas canceladas, etc A gente terminou Eu fiquei tão mal, tão mal Eu acho que fazia tempo que eu não ficava tão mal Fiquei vulnerável Fiquei carente Olha só O tipo... O típico perfil de uma vítima, né? Eu tinha acabado Era importante Um relacionamento muito importante pra mim Que, assim... Foram dois anos de princesa no mundo da fantasia E, de repente, ia acabado E eu tava sozinha No meio da pandemia Com aquele estresse Meio do luto coletivo, né? Da pandemia Eu resolvi me jogar num aplicativo de relacionamento Sem estar bem de cabeça Vulnerável E, olha... A vítima perfeita Ela era o desenho da vítima Era eu Entrei no POF Que é o Plant of Fish Que é um aplicativo Muito usado nos Estados Unidos Que era onde eu conheci meu ex-namorado Conheci também o atual, entendeu? Plant of Fish Entrei lá E, menina Eu acho que... Sei lá... Em um minuto Vieram, sei lá... Dez caras pra conversar comigo É lógico que eu não sou boba nem nada Escolhi o mais gato, né? Parda no exército Fortão Com furo no queixo Só Jesus Com furo no queixo Que só Jesus Eu falei assim Nossa! Eu sofrendo pro meu ex Que era bonito Mas esse aqui, nossa! Tá de parabéns, né? E ele falando comigo Começa assim Olha a abordagem Do falso soldado americano Porque era falso, claro Então ele chegou Ai, você é a mulher mais bonita Nesse aplicativo Tem logo hi, né? Hi, honey You are so beautiful E começa Cola um textão Que é Ctrl-C e Ctrl-V Se apresentando Eu sou do exército Eu sou da marinha Eu sou não sei da onde Sou divorciado Minha mulher fugiu Com o meu melhor amigo Segunda evidência Volpe Sempre tem uma história trágica A mulher morreu de pâncer No acidente de carro Fugiu com o meu amigo Me traiu Não sei o quê Então História trágica No primeiro parágrafo já Mostrando como ele era sentimental Entendeu? Que ele estava precisando de um amor Aí começou Que ele estava já procurando um amor pra ele E que ele tinha visto a minha foto E achado que eu era perfeita A mulher da vida dele A mulher da vida dele E que ele gostaria muito de me conhecer melhor E que tal ir pro aplicativo WhatsApp? Ou Hangouts? Terceira evidência Tirar você do aplicativo Onde você pode conhecer mais gente E de repente largar ele E a gente foi pro WhatsApp Os americanos geralmente Não usam o WhatsApp Não é comum pra eles É assim Todos que eu conheci Começaram a usar Porque eu pedi Como eu estou no Brasil Não funciona o FaceTime Eu tenho que usar Skype Então eu preferiria Que fosse o WhatsApp Os verdadeiros americanos Não tinham o WhatsApp Quando eu os conheci Os golpistas Todos armados De Hangouts Ou WhatsApp Outra técnica deles Me tirou do aplicativo Porque o que ele falava Você não vai ser minha mulher pra sempre? Você não tem que Não precisa do aplicativo E a menina Eles falam tantas coisas bonitas Você é a mulher mais bonita Me conte da sua vida Como que você trabalha? Quanto tempo você está divorciada? Você tem filha? Ah, eu tenho uma filha Ela precisa de uma mãe igual você Porque você já tem experiência com a sua filha E você é uma ótima mãe A minha filha precisa de uma mãe igual a você Eu acho que a gente deveria se casar Pronto Olha a cabeça da pessoa Eu não sou nenhuma inexperiente Não sou uma criança Já, nossa Conheci tanta gente no mundo Mas esse golpe, Ana Eu nunca tinha escutado falar Eu nunca tinha escutado falar Que alguém Utilizaria do amor Da sedução Do romance Pra tirar proveito de mim E assim Como eu não sabia Isso aconteceu ano passado Isso aconteceu lá por junho do ano passado Eu estava vendo aqui Foi em junho do ano passado E em pleno junho de 2022 Eu não conhecia isso Não conhecia seu canal Não conhecia o canal das outras Não conhecia o golpe do amor Nunca tinha escutado falar Pronto Mas também Estava lesada? Estava Estava vulnerável? Estava Estava querendo um novo amor Pra chamar de meu E ainda um gato daquele? Então estava cega ali Naquele momento E papo vai Papo vem Missão de paz na Síria Nenhum soldado está em missão de paz na Síria Viu, gente? Eles não falam aonde eles vão Soldado não dizem aonde vão Muito menos pra que eles não conhecem Entendeu? Enfim Eles não me conheciam Tinha acabado me conhecendo No primeiro dia Que isso? Me contou tudo Que não podia utilizar celular Que eles estavam conversando comigo Por um dispositivo do exército Que mané dispositivo do exército Entra em aplicativo de namoro Plenofecho Que mané dispositivo do exército Que entra no WhatsApp Não tem Eles não querem Eles de forma alguma Querem se mostrar em câmera Ele inventa qualquer coisa A primeira coisa que eu pedi Foi assim Eu quero fazer uma videochamada com você Porque eu falo inglês fluente Eu quero te ver Aí ele me disse Eu estou na Síria, querida Aqui eu não posso mostrar pra você Então você sabe das regras do exército Eu falei Não, não sei das regras do exército, não E fui atrás dos meus amigos Que são do exército americano E trabalham realmente no exército americano Falei Tá tendo missão de paz na Síria? Deu meu amigo e falou assim Não, bullshit Não existe missão de paz Começa assim Ninguém fala missão de paz De ONU Ninguém fala missão de paz Pra não sei o que No exército ninguém fala isso Aí já Primeiro alerta, né? Até então eu estava acreditando nele Mas daí ele falou que estava indo à Síria Missão de paz Fui atrás Não tinha Aí eu falei assim Ô Breno Pode usar celular Onde vocês vão fazer seus trabalhos? Pode, Monique Como que você acha que eu falo com a minha esposa? Como você acha que eu falo com a minha mãe? Eu faço vídeo? Todo mundo pode usar o celular Onde quer que esteja Não está no meio da guerra Não está atirando Não está tomando tiro Está lá no acampamento Está lá almoçando Pode falar com quem quiser Que isso Não estão presos na guerra Eu falei Ih, esse cara está de armação pra mim Comecei Mas isso era o segundo dia E eu ainda lá Eu estou olhando aqui Honey I love you so much Eu nem conhecia o cara O cara já me amava muito E eu era Lovely wife Pra ele E criando castelo na minha cabeça Que infelizmente Eu tinha perdido um grande amor Porque eu falei Fui idiota Vulnerável Falei que eu tinha terminado o relacionamento Que era importante pra mim E ele começou a falar Não, mas é coisa de Deus E falava de Deus O tempo todo O tempo todo Eu nem fico falando de Deus Eu não sou uma pessoa Assim que Toda hora Religiosa Porque você é o presente de Deus Deus que te mandou Tantas noites que eu rezei por você Era um amor tão romântico Que só de lembrar me dá ânsia De tão meloso que era E me envolvendo E eu falei Gente, não é possível Esse cara é um príncipe Lindo desse tanto No exército E me amando Já no segundo dia Me pediu casamento Em algum momento Você pediu Pra ouvir a voz dele? Ah, me mandou um áudio Só que O áudio Não dava pra escutar Quase nada Nem inglês Nem o som Da voz dele Era um áudio péssimo Porque hoje Eu tô acostumada A escutar os áudios Dos nigerianos Dos golpistas Então de longe Eu já saco O sotaque africano Mas o áudio Era muito ruim Eu acho que era Gravação de uma outra Gravação Sabe? E é E lógico que era Mas é lógico que é E aí ele falava Eu não posso mandar áudio Eu vou ser preso Aqui no exército Não posso fazer vídeo E eu acreditando Mas desacreditando Porque eu já tinha conversado Com meu amigo E não procurei Já tava com boca aberta Já tava começando Já Isso aí É treta Ah, o sexto sentido Vem, Ana O sexto sentido Começa a vir Você começa a falar Hum, tá sentindo Alguma coisa estranha E aí eu falava Pra ele Ah, a gente tem que fazer Uma videochamada Não, você se vira A gente vai fazer Uma videochamada Se não eu vou parar De conversar com você Porque eu acho Que eu tô perdendo Meu tempo Já joguei essa Dele, eu vou conseguir Fazer uma videochamada Com você Mas antes Pra você saber Como eu estou sério Em relação ao nosso relacionamento Você Eu vou pedir pro meu general Do pessoal lá Da gestão de pessoas Te mandar um e-mail Pra você preencher com seus dados Porque você sabe Eu sou um herói dos Estados Unidos Eu não posso sair do meu país Ou da minha missão Pra ir te visitar Se eles não sabem Quem você é Eu falei Ah, tá Pode deixar Aí a hora que ele mandou Esse e-mail Com licença Pra visitar Não sei quem Eu só repliquei Pro meu amigo Falei O que que é isso? Ele falou assim Nossa É golpe, Monique Passa fora desse cara Para de falar com ele Tipo Não vai preencher Não vai dar endereço Não vai dar nada Resumindo Isso tudo em quantos dias Isso tudo em quantos dias Em quatro dias Em quatro dias Já queria meus dados Com a vinha aqui Menina Mas doía tanto E assim Eu vejo as minhas seguidoras Você também vê as suas, né? Muitas são em comum Tem umas que chegam Para conversar comigo Tão machucadas Tão tristes Tão Com coração partido De verdade Porque eu já tinha sofrido Uma desilusão Tipo Três semanas antes O meu grande amor Tinha me deixado Aí conheci Fulaninho Fulaninho Me deu um respiro Falei Nossa Me apaixonei por esse cara Eu tava doida E quando eu descobri Que era golpe Menina Comecei a fuçar Achar foto Na internet E descobri Que esse cara É o que mais tem foto Na internet De golpista Tipo Como é o verdadeiro nome Como é o verdadeiro nome Do cara Tyler Thomas Mas ele Quem ele é? É um soldado Fulcando Da Marinha E Ele usa vários Os golpistas Como a farda De Thomas Eles põem qualquer outro nome Na frente, né? Então no meu caso Era Ryan Igual o soldado Ryan Do que Nem pra eu me ligar Com o soldado Ryan Eu tava Muito bizarro, né? É muito bizarro Cada nome feio Que eles põem Nossa Agora com o canal Quando as meninas Vêm Ai, tô triste Porque descobri Que o meu era golpe Tô apaixonada Mandei dinheiro Mandei cartão Da Amazon Ou paguei o pacote Que nunca chegou Na hora que elas Me mandam a foto Ana, adivinha De quem que é? Do Thomas E eu falo Tá me traindo de novo Sem vergonha Parabéns Mas é lógico Não é um golpista Usando a foto dele É uma quadrilha gigante Que usa vários perfis Com fotos De várias pessoas Repetidas Exatamente Eles são Eles são uma quadrilha Internacional Como eu já citei Na sua live O crime Esse crime Do estelionatário Do estelionato Sentimental É o terceiro crime Mais rentável Do mundo Ele só perde Pro tráfico de drogas E pro tráfico de armas Que é no caso Primeiro de drogas O de armas E o estelionatário Sentimental Que são Inclusive Eles Nos Estados Unidos Eles são conhecidos Como Yahoo Boys Que são os scammers Da máfia nigeriana Não é isso? Mas só que assim Muita gente Acha que Vamos lá Quem são O que é um scammers O scammers É mais ou menos Um catfish Só que existem Os scammers Da máfia nigeriana Que são os scammers Que usam Do artifício Do Eles alegam Que são militares americanos Mas existe também Os scammers Em todas as partes Do mundo Que não fazem parte Da máfia nigeriana Não fazem parte Dos Yahoo Boys Que são os caras Que também Muitos deles Usam a sua própria identidade Hoje Eu recebi Eu recebi hoje Inclusive Eu queria citar Porque tu citou agora Que recebe muitas mulheres Chorando Sofrendo Uma senhora Me chamou Desesperada Ela disse Ana, por favor Me ajude Eu estou desesperada Eu digo Mas o que é que você tem? Ela disse Olha Eu conheci um cara Marroquino O cara Era ele mesmo Com o nome dele É um scammers Só que o cara Ele usava ele mesmo O nome dele Foto dele O cara do Marrocos O cara passou um ano E veio com essa mulher Pedindo dinheiro Pedindo, pedindo dinheiro Surgiu essa mulher Essa mulher mandou Tudo que tinha de dinheiro Para ele Quando foi agora Ele disse Que queria vir para o Brasil E ela comprou As passagens Meu amor Quando ela comprou As passagens Ele bloqueou De todas as redes sociais O que acontece? Muitos deles Eles dão golpe Numa mais velha E vão realmente Para o Brasil Para casar Com outra mais nova Porque talvez Aqui Eles conversam com várias Mas ele está interessado Em uma E aquela uma Às vezes Nem pode o ajudar Financeiramente Então ele usa Daquela terceira Daquela quarta Daquela outra O cara No dia Que a mulher Comprou a passagem Ela disse Ana, eu nunca imaginei Eu estou devastada Eu nunca imaginei Que alguém Pudesse fazer isso Porque eu não sabia Ela disse Inclusive Eu sou uma Você viu o vídeo Que eu fiz hoje Que eu xinguei demais A mulher lá Idiota Que queria Que os pais Simplesmente Tirasse do cu 10 milhões De gente 10 milhões Cara Eu acho Uma mulher dessa Ela deve ter Ou ela tem bosta Na caixa encefálica Uma pessoa dessa Não está fazendo uso Nas suas faculdades mentais Porque não é possível Não é possível Enfim Não é para falar dela Mas sim Dessa pessoa Que eu vi Que é uma inocente A gente sabe Quando é uma pessoa Inocente Porque ela acreditou Ela acreditava Piamente Que o cara Ia para o Brasil Para casar com ela E o cara Deu em um golpe grande Esses caras Eles não estão De brincadeira As pessoas Não conseguem entender A série Você tem canal pequeno E eu tenho um canal pequeno A gente não ganha Eu não ganho nada não Eu faço vídeo quase todo dia Eu deixo de estar com o meu filho Com o meu marido Quer dizer Com os meus filhos Eu deixo de estar fazendo Outras coisas Eu podia muito bem estar fazendo De inglês De francês De qualquer coisa Mas eu tiro uma Ou duas horas Todos os dias Porque não é só Vim aqui Fazer um vídeo Não Eu tenho que pesquisar Assunto Eu tenho que Bolar aqui As coisas Lógico E as pessoas Não entendem O O Quão isso aqui É importante E fundamental Hoje em dia Principalmente Depois dessa Pandemia Porque os números De golpes Cada dia Só aumentam Eu nunca imaginei Olha Está cada dia pior Cada dia Se antes Eles estavam A todo vapor Agora eles estão Duas vezes A todo vapor E fizeram mais dinheiro Também né gata Tem uma moça No meu grupo Que distribuiu Muito dinheiro Para eles Tem uma outra Que ainda está sustentando O cara Porque ela Não está A gente disse Que ela não está preparada Ainda para largar ele Então assim Eles estão fazendo Muito dinheiro Porque as pessoas Estão usando mais O celular Com menos informação Como eu disse Eu estava vulnerável Eu estava com meu coração partido Louca para arrumar Um novo amor E na hora que pintou Aquela foto Maravilhosa Mais do que nunca Mergulhei Louca Só que Como eu conheço Quais são As Os métodos Tipo O exército americano Não é uma prisão Eles são Muito bem tratados E eles não precisam Ficar pedindo Sabe Me Me Assine uma Licença Os caras Viajam De graça Um soldado Ele tem A prerrogativa Se ele quiser Viajar para algum lugar Ele consegue Passagem de graça Inclusive Não precisa Tem todo um Respaldo Eles não precisam De quase nada Então ficar pedindo O seu endereço Ficar pedindo Quanto que você ganha No seu trabalho Eu nunca falei Quanto que eu ganhava Nada Mas eu falei Onde eu trabalhava Não mandei Fotos Constrangedoras Que depois eles Pudessem me chantagear Nem deu tempo Também Quatro dias Cinco dias E assim Ele Quando eu pedia Toda hora que eu precisava Fazer vídeo Porque senão Eu ia parar de falar com ele Você precisa ver O drama que fazem Pelo amor de Deus Você está me deixando Nosso amor é tão lindo Amor de quatro dias Nosso amor é tão lindo Você deve acreditar em mim Nosso amor tem que ser Fundamentado E Como ele fala Em respeito Em confiança Você não confia em mim Eu falei Lógico que não Te conheço há quatro dias Eu falei aqui pra ele Eu não sou uma criança Eu te conheço só há quatro dias E você quer que eu preencha Os meus dados pessoais Um arquivo Que nunca ninguém conheceu No exército Já joguei essa E ainda eu falei assim Talvez você seja Um scammer Você seja um golpista E ele falou Ai eu sei A internet está cheia De golpistas Mas meu amor Eu não sou um golpista Eu falei Aham Aí o que eu digo pra ele Se você não fizer Uma vídeo comigo Até o final do dia Eu vou te bloquear Daí ele começa Mas eu te amo tanto Não faça isso comigo Eu sou um soldado Mas eu estou em missão Eu não posso fazer vídeo Mas eu vou pedir Para o meu general Essa autorização Porque você é importante Para mim Viu Monique Muito importante Para mim E aí Ele falou assim I'm scared Agora eu estou com medo E estou Biaz Eu estou desconfiado Que não vai funcionar mais Aí tem assim Eu falei Obrigada Boa noite E ele falou Que ele estava desconfiado Que não ia dar mais certo Eu bloqueei ele E nunca mais desbloqueei E foi assim que acabou Outra coisa que é importante As meninas perceberem Quando começarem a conversar Com um soldado americano É que A maioria das pessoas Que estão nas redes sociais Estão nos aplicativos De namoro Soldados Não são reais A cultura americana Ela ainda E está certo Quando você vai participar Do exército Eles pensam assim Isso é verdade Se você não consegue Controlar o seu casamento Se você não consegue Controlar os seus Impulsos de homem Se você não consegue Ter uma família estável Você não consegue Cuidar de uma equipe De soldados Então Geralmente Quem não é casado Nem sempre tem promoção Geralmente Não tem promoção Quando você não é casado No exército Tipo Até os 30 anos Você tem que casar No exército Porque se você não é casado Sua carreira vai Água baixa Porque Eles não querem festa Eles querem alguém sério E o casamento É uma instituição Que Asegura Essa Assimila A seriedade Ela se assimila Você pensa Se um cara é casado Ele é um cara sério É um cara Então Meninas Passou Dos 25 Anos Dando bandeira Em aplicativo De relacionamento Não é O soldado Verdadeiro Na verdade Eles estão usando A foto do cara E o cara Já deve estar Bem casado Com uma namoradinha Que ele conheceu Lá na cidade dele Não vão se meter Com estrangeira Não vão atrás De brasileira Mais velhas Que eles ainda Impossível Impossível Nos Estados Unidos Tem uma cultura Aqui no Brasil É zoado Mas nos Estados Unidos Tem uma cultura Que ninguém namora Jovens abaixo de 18 anos Então assim Quando as pessoas Vêm Isso a pessoa Ficou mais de 18 anos E tal Mas quando há uma Grande diferença De idade As pessoas Não vêm Com bons olhos E nem os homens E nem as mulheres Querem se relacionar Com pessoas Muito mais velhas Ou muito mais jovens Então não é cultural deles Aqui no Brasil Ok Que vale o amor Que vale o amor É isso que vale Mas lá Não é assim Então quando vocês Entram nesses aplicativos E vêem um galã De 30 anos Chamando uma mulher De seus 50 Pra cima 45 50 Pra cima O menininho De 25 anos Já saiba Que são os nigerianos Que já sabem Como as brasileiras Que pra nós Tanto faz Você se relacionar Com o mais novo Mais velho A cultura A cultura É diferente Os americanos São ótimos Eu não tenho Nada a reclamar Os meus relacionamentos Com os americanos Sabe Nunca senti nada disso Mas o que Eles eram Dois anos mais velhos Que eu Três anos mais velhos Que eu Sabe Nunca foi Uma pessoa De 50 anos Ou 55 anos E nunca foi Um menino De 25 anos Eu tenho 41 Então meus ex-namorados São de 46 44 Não tem essa diferença E quando a gente Conversa com eles Sobre diferença De idade Não é visto Com bons olhos Então toda essa moçadinha Que tá nos aplicativos Facebook Instagram Indo atrás De mulher mais madura Acima dos seus 40 anos Já independente Adivinha quem são São os golpistas Nigerianos Que já sabem Da nossa cultura Sabem que a maioria Das brasileiras Não falam Inglês E o que eles falarem Vai tá valendo E o que eles mandarem De áudio Vai tá valendo E o que eles pedirem Brasileira é bonzinha Nunca vi Brasileira é a mulher Boa do mundo Você é a melhor Mulher do mundo O homem Dinheiro A mulher vai e manda Quero ver uma americana Mandar dinheiro Já tem bastante caso De umas senhoras americanas Que dão tudo Aposentadoria Tudo isso Mas uma jovem Americana Primeiro de conversa Ela nem se relaciona Com um americano quebrado Americana Elas têm essa cultura De tipo Ah, esse é loser Não faz isso Não faz aquilo Não se esforça Não tá trabalhando Nem olham pros caras Entendeu E os soldados americanos Lá nos Estados Unidos É foco das americanas Quem não quer casar Com um cara Bonitão Fortão Com um emprego Estável Entendeu Com todos os benefícios Que eles têm Então assim Não faz sentido Um soldado Tá vindo atrás de mim Não faz sentido Um soldado Tá vindo atrás de fulana Você tá entendendo A tiazinha ali da esquina Eu tava vendo uma Eu vou até te cortar agora Eu prometi que eu ia cortar Mas não é nem cortando O teu raciocínio de nós A gente tá falando Você falou que Eles sabem que as brasileiras Não falam A maioria não fala inglês Eu vi uma estatística Isso ano passado Do ano passado Que nós brasileiros Somos um dos poucos povos Do mundo Do mundo Que não são bilíngue Trilíngue Ou poliglota Do mundo Eu vou dar um exemplo aqui Quando eu faço Que eu fui vítima De uma pessoa de um golpista Ele é Ele é da Argélia E a Argélia É um país do norte da África A gente tá falando De um continente pobre O cara simplesmente falava Só seis línguas E aí eu perguntei Quais eram as matérias dadas Porque ele é professor Ele era professor de inglês E professor de matemática Como a gente conversava bastante Eu perguntei a ele Quais eram as matérias Que Quais são as matérias Que as crianças Os adultos As pessoas No seu país Elas tomam Elas tomam O árabe Porque eles falam árabe Elas tomam francês Porque a Argélia É uma colônia Que a gente pode Quer dizer É uma colônia assim A Argélia Ela foi Ela Pronto É uma colônia francesa Não sei se é isso Que alguma 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 seguidora Que fala Conhecer sobre a Argélia Ela quiser me corrigir Pode me corrigir Mas eles Na Argélia Eles falam inglês Não Eles têm aulas de inglês De francês E do árabe Então são três línguas Dada na escola Isso A gente fala da escola Mas a maioria Eles falam Eu vou dizer Quase todos eles falam Várias línguas Do mais pobre Do mais Porque Por mais que seja Um país pobre É ensinado Na escola Meu filho Lá no Brasil Meu filho estudou A vida inteira Em escola particular Meu filho Não sabia falar Uma palavra em inglês Meu filho Está aqui há dois anos Meu filho Já está Desembuchando Aqui no inglês A gente está falando De um país De primeiro mundo E detalhe Meu filho estuda Em colégio público Aqui em Portugal A Luana Piovani Não paga colégio não Filha Ela tem Três filhos Estudando Escola pública Portugal A escola daqui De Portugal É uma das melhores Do mundo Em quesito De escola pública O ensino aqui É excepcional A criança Entra na escola Oito e meia Da manhã Só sai Cinco e meia Da tarde Cinco e dez Cinco e quinze Isso a gente está falando De um país De primeiro mundo Aí eles Eles se aproveitam Eles sabem Que infelizmente É muito triste Mas infelizmente Nós brasileiras Não tem Não tem esse costume Que era para ser No mínimo Era o mínimo As escolas Porque o inglês É uma língua universal Então o mínimo Do mínimo Não vou nem falar De fluência Eu não vou falar De fluência Porque é pedir demais Mas a gente falar Do desenrolar Eu vou te falar Uma coisa Eu Sempre Depois que eu comecei A me envolver Com os americanos E sempre estava indo Minha filha também Noiva e tal Falei Daqui um tempo Eu vou morar lá Então minha filha Precisa se preparar Para o inglês Coloquei ela Numa escola Bilingüe Aí começou o covid Começou a ser online A escola bilingüe Se eu ouvisse o inglês Das professoras Amiga Eu que Eu morei na Inglaterra E depois Sempre estudei inglês Já dei aula de inglês E sempre estou em contato Com os nativos O inglês que era falado Na aula Para ensinar Minha filha Eu desliguei E falei Você não vai mais escutar Sabe que está tudo errado O sotaque O jeito que está falando A palavra Desencana Tirei ela da escola Não ficou na escola Não vai ficar Se eu estou aqui Estou escutando Estou vendo que está ruim Imagine lá na escola O que ela está aprendendo E quando E quando ela quiser Usar esse inglês Aqui Ou na Sei lá Vai ter complicado, né? Eu digo Eu vou tirar por mim Eu estudei em colégio Eu estudei em colégio particular Mas eu estudei em colégio particular O meu Que chama-se O primeiro, o segundo, o terceiro ano Foi em colégio particular Escola particular Eu não falo Logo aquele No inglês Tipo Eu consigo Entender Algumas coisas Agora Depois dos meus Trinta e nove anos Foi que eu fui Me Essa semana agora Eu fiz um cadastro Para um curso de inglês Eu já tinha feito Ano passado Como amiga Eu acho que o bebê Está ali dando a chorada Mas aí Não deu certo Porque eu vim para cá E tal E por conta de pandemia E tudo Mas agora Estou vindo interessar É triste Mas a gente não tem Esse costume Nós não temos Eu era para ser uma vítima De prato cheio para o cara Porque eu estava down Depressiva Querendo um amor Vi naquele cara Uma esperança Mas Eu fiquei esperta Com as evidências Que ele foi me dando E eu não conhecia o golpe Agora Eu vi uma advogada Americana Dizendo Que esses golpistas Estão lavando a égua Aqui no Brasil Por causa disso Porque são mulheres bonitas Mais velhas Independentes Procurando um amor Acreditando no príncipe americano E ainda que não sabem Inglês Pronto Tudo que os caras precisavam Eles encontraram no Brasil Única coisa É que a gente Não tem um dinheiro De valor alto Então assim Eles tem que comer Pelas beiradas Como você fala E pegando demais gente Para juntar O montante Que eles conseguem pegar Nos Estados Unidos De uma vítima Que é em dólar Nosso real É parelho Lá com os da Vídeos Eu vou Enquanto vem uma Hoje Vem uma Que eu te contei Que levou um golpe Amanhã vem duas Depois de amanhã Vem três Ontem foi uma Antes de ontem Foram duas Eu sei Que eu estou Enxugando o gelo Eu estou fazendo A minha parte É difícil É complicado Eu também Não sei tudo O que eu sei Foi o que eu aprendi Foi nos meus grupos Foi por aí Foi pesquisando Lógico Eu não sei tudo Como eu te falei Eu não sei o inglês Que agora Que eu estou Me interessando É triste dizer É triste Mas agora Que eu estou Me interessando Para aprender Porque por conta Do canal Eu vou precisar Isso Futuramente Para quem quer Desenvolver Desenvolver Com que o canal Seja grande Eu preciso É necessário Não é nem Não é nem questão De precisão não É uma questão De ou vai ou racha Tem que ter Porque no caso Futuramente Eu vou Se eu precisar Entrevistar Um cara Ou uma Enfim Mas o que eu quero dizer É que Isso não para Esses golpes Não param E eles sabem Que nós somos Suscetíveis a isso Porque querendo ou não Nós Nossa educação Infelizmente Principalmente A pública É zero E isso vem De muitos anos Na época Que eu estudava Meu pai Eu estudei Até o oitavo ano Que chamava No público Depois Eu não quis Mais Eu disse Eu vou Para o particular Eu não vou mais Aí meu pai Me colocou E mesmo assim Nas escolas particulares Não tem O ensino Não é O que é Para ser Então esses caras Também Eles sabem disso Eles estudam Muito Esses caras A gente acha Que está lidando Com qualquer Esses caras Não são Qualquer Não Minha filha Esses caras Eles são Eles são Sapos Doida É quem acreditar Que está conversando Com qualquer E não estou falando Só de scammers Ingeria Não Eu não estou falando Só de scammers Ingeria Não Eu estou falando De todos Esses árabes De internet Esses turcos Paquistaneses Indianos Essa galera Pode ser Do país Mais pobre Que for Você pode procurar O indiano Para que é País mais pobre Do que a Índia O índice De pobreza Na Índia É enorme Os caras Falam inglês Filha Os caras Falam várias Línguas E eles sabem Que nós Não Então eles estão Aí com tudo E principalmente Agora Depois dessa pandemia Está todo mundo Lascado e fodido Ainda tem mulher Que quer dar 10 milhões Para vagabundo Isso é o que A gente sabe Isso é o que A gente O que a Amiga Isso é o que O cara lá Deu 15 milhões O cara deu 4 milhões e 300 mil Para aquela lá Da Itália Esse foi 880 mil E isso é o que A gente sabe E quantas E quantas E quantas E quantas Enfim A maioria Não faz nem Boletim de ocorrência Nessa Nessa entrevista Da mulher Que pagou 880 mil E queria dar Mais 10 milhões Foram constatados Que 400 mil Mulheres Sofreram Esse golpe No Brasil Esse número Deve ser 4 vezes 400 mil Deve ser 2 milhões De mulheres Já mandaram Já mandaram Algum dinheiro Para esses Caras E o que Eu queria Falar também Prestem atenção Nas evidências Do golpe Olha Soldado americano Dando sopa Nos aplicativos Indo atrás De mulher Mais velha Golpe O inglês Que é duvidoso Porque é misturado Lá com os africanos O áudio Rui Muito carregado Não faz Vídeo chamada Uma vídeo copiando De outro Um segundo Só 30 segundos E logo desliga Porque é copiado De outra coisa O whatsapp Os americanos Quase não usam O whatsapp A não ser que eles Já tenham Uma conhecida Brasileira Porque é costume Nosso Ou europeu Segundo O segundo Não Já é quarto O whatsapp Deles Nunca tem foto Deles Tá Presta atenção No meu caso O meu soldado Ryan Tinha uma casa Beige americana Não era foto Dele Não era foto Da filha dele Não era foto De nada Por quê? Com o mesmo celular Eles estão conversando Com várias Com diferentes perfis Não é todo mundo Thomas Que ele tá fazendo Às vezes ele tá fazendo Michael Às vezes ele tá fazendo Paul Às vezes ele tá fazendo Jason Às vezes Com o mesmo celular Com a Ana Ele é o Michael Com o Miguel Ele é o Thomas Então Prestem atenção Que as fotos No celular Não é dele É História trágica Triste Só tem você Pra ajudar eles E Ainda vem com essas histórias Que precisa que você Pague licença Pra eles tirarem O que eu tenho a ver Com o exército americano O que eu vou pagar Um soldado Pra ficar no lugar Do meu namorado Se dane ele Se dane o exército Se dane todo mundo Eu não vou pagar nada O que eu tenho que Como é Manter o exército americano Com o meu dinheiro É isso que eles tentam Não entender Eles oferecem Olha Pra eu me aposentar Você tem que pagar 10 mil dólares Falou pra uma outra Seguidora Minha O que eu tenho a ver Que você vai aposentar Se vira São os modos operandes Deles São os modos operandes Deles Eles Eles têm um texto Feito Eles já têm um texto Feito E eles são uma gangue Como a gente sabe Eles são uma quadrilha Internacional Eles não agem Só no Brasil Como eles agem No mundo todo E vou lhe dizer mais Eles agem Muito aqui na Europa Porque eles sabem Que aqui o negócio É euro O euro é o que? O euro só pede Pra libra As libras Esterlinas Quer dizer Libras É Libras esterlinas Que fala Que é a moeda Aqui da Inglaterra Que é maior ainda Que o euro Quer dizer O valor Da libra É maior Do que o euro Mas a nossa moeda É uma das moedas Mais fortes do mundo É até mais forte Do que o dólar O dólar Você compra o dólar Lá no Brasil De cinco e pouco Eu trabalho a sete Claro Eles estão com tudo Eles preferem as europeias Ou quem está na Europa Porque até eu preferiria Mas como Não é todo mundo Que vai cair no golpe Eles estão vindo pro Brasil Porque é o seguinte Tanto nos Estados Unidos Quanto na Europa Essa questão De ter gente Tentando dar golpe É muito comum Então eles Recebem De alguma maneira Essa informação Sobre o golpe Do passaporte Do visto O golpe Do pacote Ou o golpe Desse amor Que você Me libera Me aposentadoria Ou Me paga Com cartão Então as brasileiras Têm zero noção Desse golpe Zero noção Zero noção E tem mais também Que as europeias Não são tão Não são Eu não sei se vão Tem gente que vai Arraia Porque tem gente Esse mundo de internet É cheio de mimimi E eu tenho uma língua grande Então eu não posso Eu não consigo não falar As europeias Não são carentes Como as velhas Do Brasil As velhas daqui Não são carentes não Porque as mulheres daqui Elas casam já Elas As meninas daqui Porque a minha A prima do meu marido Tem 15 anos Já tá namorando O filho Já pra noivar E o menino É de boa família Tudo direitinho Aqui Elas não Não ficam de pipipi Popopó Mimimim Não Bebê negra de beijinho Não tem isso não Tem, lógico Todo mundo Mas elas não são O brasileiro Costuma dizer Que as europeias São frias Elas não são frias Elas são inteligentes Elas agem Com a razão As europeias Não existe negócio De emoção não Tanto que principalmente As mulheres daqui Elas trabalham Os maridos E eles E os homens Também Bebê Antes de eu me casar A primeira coisa Que o bonito Meu marido Diz Tu vai trabalhar Eu digo Lógico Eu sempre trabalhei Querido Bonitão Meu marido Tu vai trabalhar Diz com meu filho Você acha que eu vou viver De que? Brisa? Não Mas o pessoal Diz que as brasileiras Querem vir pra cá Eu digo Não Mas eu sempre trabalhei Ele sabe que eu sempre trabalhei Eu no Brasil Eu trabalhava com Micropigmentação Sou micropigmentadora Eu não quis trabalhar aqui Porque aqui onde eu moro Não rola Mas a primeira coisa Que ele disse Tu vai trabalhar Lógico Porque aqui A minha sogra Tem 58 anos Minha sogra trabalha Meu sogro Tem 65 Meu sogro O casal Sempre trabalhou Minha cunhada Mora na Irlanda Com o marido dela Minha cunhada Tá grávida E trabalha Minha cunhada Trabalha Tá grávida Aqui não tem esse negócio De mulher Tá dentro de casa Eu tô falando Eu tô falando Das nativas Eu não estou falando De outras pessoas Do que eu conheço Eu estou aqui Há dois anos Eu estou falando Com conhecimento De causa Então assim E elas não são Trouxas não Elas não estão E outra coisa Que como tem O estudo Como tem bons estudos Todo mundo casa E eles constroem Constroem a vida Eles começam De pequenos Mas eles já começam Já com cada um Com seu carrinho Já com sua casinha Financiando casa É assim Minha cunhada Tá na Irlanda Há dois anos Já comprou a casa Quanto não é Pra comprar uma casa Na Irlanda Quanto Não menina Aqui ó Uma amiga Também Minha cunhada É portuguesa Americano Que é a Farina Ela acabou de falar Uma coisa Que eu também Quero lembrar Eu disse Que as americanas Assim como as europeias São mais racionais Não dão nem bolo Não querem saber De fuleiragem Tipo beijar um Beijar outro E confusão Elas são bocadas Eu quero achar Alguém pra eu casar Alguém bem instruído Alguém que vai trabalhar Que vai crescer comigo Minha cunhada Só teve dois namorados Dois Não tem pegação Essas coisas E eu gosto disso Por que que os americanos Homens São diferentes Dos brasileiros Homens Porque lá Eles não podem tirar Farinha com as americanas Então eles aprenderam E são mais domados Do que os nossos brasileiros A mulher brasileira Ela tinha que ficar Mais empoderada Porque esse machismo Que rola aqui também Que mulher é sempre Submissa E não sei o que Acaba que as mulheres Criam a expectativa Delas sempre estarem Provendo pro homem Sendo a melhor Amélia Para o homem E se o casamento Der errado Ela se culpa Ela que sempre Tá baixando a cabeça Pro homem Eu hein Eu não sou dessas Eu fui de Europa Estados Unidos Amiga A gente vai ter E eu quero lhe agradecer muito Você é maravilhosa Quando você quiser vir de novo Você tá falando Bora fazer outra live Bora fazer outro vídeo É como você tá ouvindo O bebê O meu bebê Ele é aquele bebê Que ele tá em saltos De crescimento E quando eles estão Em saltos de crescimento Eles têm um sono estável Então é sempre assim Ele faz isso Dá pra ouvir Que ele tá meio que ali chorando Mas eu lhe agradeço muito Quando você quiser abordar Qualquer assunto Você pode me chamar E se quiser me chamar Pro seu canal de novo A gente tá aqui Somos parceiros Claro Quero lhe agradecer Obrigada E as suas considerações finais E depois Se você quiser Eu te mando As fotos Os textos Pode me mandar Pode me mandar Da conversa Obrigada gente Até mais Obrigada gente Até mais As meninas Se quiserem seguir o canal Sigam a Monique também Eu vou passar Vou deixar o link Do seu canal também No nosso vídeo Beijo E até mais Tchau Até mais Tchau 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 Tchau